Deus é especialista em nos provar e aprovar Provou a fé de Abraão pedindo pra o teu filho entregar Levou José para ser humilhado e trancado na prisão Permitiu que Satanás tomasse Jó em tuas mãos Mas mesmo assim Jó não blasfemou Mesmo em meio a tanto sofrimento a Deus ele adorou E Deus devolveu a Jó tudo que ele perdeu E fez a esperança em sua vida reviver A tempestade é passageira pra quem é fiel Depois da prova sua vitória tem sabor de mel Se o inimigo se levanta pra te amedrontar Não se explantes porque Deus contigo está Não retroceda, não recue, não olhe pra trás Porque com Cristo é vencer, perder jamais E no fim o vencedor recebe seu papel E então subiremos para morar no céu Mas mesmo assim Jó não blasfemou Mesmo em meio a tanto sofrimento a Deus ele adorou E Deus devolveu a Jó tudo que ele perdeu E fez a esperança em sua vida reviver A tempestade é passageira pra quem é fiel Depois da prova sua vitória tem sabor de mel Se o inimigo se levanta pra te amedrontar Não se espantes porque Deus contigo está Não retroceda, não recue, não olhe pra trás Porque com Cristo é vencer, perder jamais E no fim o vencedor recebe seu papel E então subiremos para morar no céu A tempestade é passageira pra quem é fiel Depois da prova sua vitória tem sabor de mel Se o inimigo se levanta pra te amedrontar Não se espantes porque Deus contigo está Não retroceda, não recue, não olhe pra trás Porque com Cristo é vencer, perder jamais E no fim o vencedor recebe seu troféu E então subiremos para morar no céu Para morar no céu Para morar no céu Para morar no céu